Senhora Presidenta da Casa, colegas vereadores, vereadores de treinário, senhores e senhores ali que nos atingam. Também queria agradecer aqui pela presença do meu amigo da cidade de Campo Formoso, advogado Anísio Marcelo Rocha. Se sinta à vontade nessa casa. Eu iniciar aqui nessa manhã, eu fico, eu fico mais uma vez o que disse aqui, que eu fico triste. Porque chegou dois projetos nessa casa. Um, parabenizei os vereadores de oposição por ter assinado o requerimento dispensando até a votação das comissões para que fosse votado. Mas também, por que que não coloco o projeto de diretores e vice, que seria o mesmo percentual? Eu acho que o projeto de chegar nessa casa, eu acho que tem que ser apreciado pelo Zé Diz. Agora, ficar com o projeto na casa, eu acho que não é cabível, mas a senhora Presidenta, ela deve saber o que ela está fazendo. Eu, por parte, eu entendo que não está certo. Mas, cada um sabe o que faz e o que assumirá. Mas, eu vi aqui, as críticas do vereador Antônio Matos, eu acho que coisas que têm sentido, coisas que não têm. Quando eu falei aqui, que o ex-prefeito botou o dinheiro no bolso e sumiu, eu menti aqui nessa tribuna, não. Eu acho que eu falei aqui a verdade. Falei a verdade. Porque hoje está aí na justiça, que vai acarretar problema para onde? Para o nosso município. Porque terá que ser pago. Se não for hoje, será amanhã, na maneira de falar. Mas, terá que ser pago. E aí vai acarretar problema para o nosso município. Também queria falar aqui, que foi uma polêmica na sessão passada, sobre os terrenos. Olha, meu. Eu andei fazendo algumas consultas e eu não tenho ainda certeza. Mas, o terreno lá que está sendo construído, é um terreno que é estruturado hoje. E, pelo que está se sabendo aí, a prefeitura não pode fazer doação a cada pessoa para fazer construção, não. Terreno que tem escritura, comprado com dinheiro público, No meu entender, ele vai ser, pode ser doado Para um projeto Um órgão público Ou até um projeto que venha Ser umas casas populares É o que eu estou De início sabendo Mas, vai se chegar ao final E a gente realmente vai ter a certeza disso E quero Aqui dizer Que estou a favor Da indicação do vereador Gerson Que tramita nesta casa Do vereador Antônio Mato Que tramita nesta casa E também estou com a indicação minha aí Para que seja Ampliado o cemitério municipal de São José Mas, só que já tem uma preocupação Aí, o vereador Antônio Mato Falou aqui Que não adianta falar Como é que não fala? Tem que falar Foram ver nos arquivos da prefeitura Foram no fórum E não está encontrando documento Nada Que pertence à prefeitura No terreno lá do cemitério E aí? O prefeito pagou com o dinheiro da prefeitura Pelo que eu estou sabendo Foi um cheque da prefeitura E, até agora, não encontraram documento desse terreno Ninguém sabe O nome de quem ele botou Mas, a verdade Eu acho que ela chegará à tona Porque, se vai fazer ampliar o cemitério Tem que ter o terreno lá Que seja da prefeitura municipal Eu Quero dizer aqui A meus colegas E o povo que nos assiste Que eu fico muito triste Com o vereador Joaquim O vereador Zé Raimundo O vereador Antônio Mato Vem a essa tribuna Faz crítica à administração Eu acho que é o papel Do vereador É fiscalizar Eu acho que esse é o papel E vi aqui O vereador Antônio Mato E o vereador Zé Raimundo Fazer crítica Agora, em nenhum momento Em nenhum momento Nem Zé Raimundo Nem Antônio Mato Falou aqui Não falou aqui Que o vereador José Nilson Estava respondendo o processo Eu acho que isso é uma vida Particular É uma coisa particular É uma coisa particular Parece que andou burlando Porque, segundo os comentários Não tenho certeza Que o NSS Cortou O seu benefício De aposentadoria Agora, como aposentadoria? Aposentadoria Por invalidez Eu nunca vi Nada no vereador Joaquim Que seja aposentado Por invalidez Primeiro Se Deus me der a licença Nesse ano Eu chegarei a 50 anos de idade E conheço um vereador É meu parente Há muito tempo Nunca vi um vereador Aqui em São José Trabalhar em nada Em nada Nunca vi Aqui não Se trabalhou Foi fora Deve fazer muito tempo E aposentou Por invalidez Invalidez É a pessoa que Deve ter um problema Físico Ou mental De não poder Se locomover Que dependa De uma pessoa Para cuidar de si Eu vejo Vereador Não vejo nessas condições Não queria aqui Estar falando nesse assunto não Viu vereador Mas Vossa Excelência Me deixou triste E Vossa Excelência Pode dar uma vasculhada Na minha vida Pode dar Agora Vossa Excelência Está aí Estamos sabendo aí Que o INSS Mandou suspender Seu benefício Por invalidez Isso realmente É Eu não deveria Nem estar falando Aqui desse assunto Mas quem começou Aqui Foi Vossa Excelência E quando eu disse Aqui Quando eu falei Que o vereador Achou ruim Achou ruim Porque eu disse Que o ex-prefeito Meteu dinheiro no bolso E ele colocasse Um posto E botasse Para o funcionário Para trabalhar Que ele achou ruim Que o dono do posto Tirou Não deu nada Com o posto não Será que eu não Será que eu não me lembro? O vereador Tinha dia Que passou o prefeito Que era amigo meu Desse município Que para trabalhar Precisava dizer Que ia sair O vereador Na cola Só na cola Chegava no gabinete Não saia mais Não deixava nem o povo Nem atender o povo E o vereador Que era onde Santinho Nessa casa Enquanto Enquanto O que o vereador Antônio Mato Falou aqui Que o senhor Laurentino Colocou posto Ele passou Por esse município Agora Desde menino Que eu conheci Aquele rapaz Trabalhando Toda a vida Trabalhador Só conheci Trabalhando E trabalha até hoje Trabalha até hoje Nunca fez vergonha Por onde passou E nem do que fez Aqui nesse município Não Nunca passou Mas eu espero Que os nossos Colegas E especialmente Finalizando Eu peço Eu peço a senhora Presidenta Desta casa É um pedido Presidenta Que eu vou fazer Que coloque O projeto Em votação O Zé Diz Quem achar Quem achar que deve votar A favor Vota Porque Projeto Que vem aqui Que vem a beneficiar o povo Jamais eu serei contra Porque já Já participei na Câmara Da situação E da oposição E o vereador Ele foi eleito Para tomar a decisão Que ele Achar que deve tomar Se achar que deve votar Contra Vota Se der a favor Vota Mas Quero voltar A dizer aos meus colegas Que sou a favor Da indicação E eu espero Que também Seja realizada Porque a minha indicação O cemitério Municipal Que o ex-prefeito Comprou Terreno aí Rápido Que era para construir A apriação do cemitério Não construiu Mas nem por isso Que a prefeita Não deixará De fazer Essa obra Pois Quando Morre alguma pessoa O coveiro Está com dificuldade Para encontrar Um lugar Para acertar Uma pessoa E com dificuldade Mesmo Eu espero Que Esse documento Desse terreno Apareça Em nome da prefeitura Para que seja Ampliado O cemitério Municipal De São José E por hoje É só Muito obrigado O cemitério O cemitério